Seja bem-vinda a mais uma aula do Vem da Mais Mesa Aposta com o tema Meu engajamento caiu. De quem será a culpa? Minha ou do algoritmo? É, miga, mas antes, presta atenção, vou te convidar pra se inscrever no meu canal, clicar no sininho, comentar, curtir, compartilhar. E agora sim, vamos pro pau. Como assim? Sim, miga, eu sei que você tá aí chateada porque o teu engajamento tá caindo, tá em queda livre e você não tá sabendo de quem é a culpa. E aí vieram aí as notícias, começou a circular a notícia que o tal do algoritmo tá te prejudicando. E quem é esse tal do algoritmo? E eu vou te explicar hoje. Quem é esse tal algoritmo? O que ele tem a ver com o seu engajamento estar despencando? E qual é a sua parcela de culpa? A nossa personalidade, a nossa humanidade, vamos colocar assim, adora arrumar um culpado pra levar a culpa. A gente, toda vez que tá acontecendo alguma coisa errada na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa família, nossa primeira tendência é querer arrumar um culpado. E aí começou a circular, esses dias aí, inclusive recebi de algumas alunas, um postzinho. E nesse postzinho, né, falava-se assim, né, me ajudem, né, meu Instagram vai sumir. E aí a pessoa falava assim, se você não ativar as minhas notificações, se você não fizer isso, aquilo, eu não vou mais aparecer pra você, me ajuda. E aí todo mundo entrou em desespero porque ninguém tava sabendo o que de acha isso de o meu Instagram vai sumir, do que que significa isso. Outras pessoas falando, nossa, o engajamento tá caindo porque o algoritmo mudou e agora é tudo a culpa do algoritmo. E eu quero hoje desmistificar tudo isso porque 98% dessas informações não são verdadeiras. Primeira coisa que eu quero te ensinar é o que é esse diacho de algoritmo. Bom, antes de falar dele, eu quero falar o seguinte, nós estamos nas redes sociais porque nós temos um objetivo. Aqui todo mundo quer vender alguma coisa ou todo mundo que tá aqui quer vender e aprender alguma coisa, ok? Então o Facebook, Instagram e YouTube são as mais famosas, porém o Instagram hoje, né, vou até pegar aqui a minha anotação fresquinha, o Instagram hoje, ele é uma das melhores plataformas de rede social pra se conectar com o seu público-alvo. Por isso que às vezes as pessoas vêm falar pra mim, ah, você já tá vendendo no Mercado Livre? Você já pôs pra vender na Shopee? Você vende no bar da esquina? Amiga, não existe lugar melhor do que o Instagram, tá? Os outros são bons, mas não existe nada igual o Instagram. Nesse momento, né, ou nos últimos anos, vamos colocar assim, ela tem sido considerada a melhor plataforma para atingir o seu público-alvo, tá? Hoje, o Instagram tem mais ou menos, assim, mais de um bilhão de usuários. Olha, gente, é gente pra caramba, né? Você quer anunciar, você quer fazer propaganda do teu negócio onde não tem ninguém? Ou onde tem mais de um bilhão de pessoas passando? Né? Faz a conta aí. Então, estamos no lugar certo. Segunda coisa, dentro das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Instagram, você pode produzir seus conteúdos, você pode fazer pesquisas, você pode criar ofertas, anúncios, analisar as métricas, né? Ou seja, ver como é que tá o seu engajamento, entrar lá na barrinha do Insight, você vai ver todo o seu engajamento, atender clientes, fazer vídeos, tudo de graça. Imagina só que você tem todas as ferramentas para poder se comunicar com esse público-alvo, tem uma quantidade imensa de pessoas lá dentro, você tem ferramentas gratuitas que você pode usar, é aberto 24 horas de graça. Amiga, só não vende quem não quer, porque você tem tudo no mesmo lugar e grátis. Então, não pagar nada, tá? Então, se você fosse pagar por isso, imagina que se você abrir uma loja, pagar para alguém pesquisar o público-alvo, criar lá campanhas, pagar pessoas para criar campanhas, pagar pessoas para analisar as métricas do seu negócio, do seu público-alvo, você ia gastar uma fortuna. Dentro das redes sociais, o Facebook tem também, o YouTube tem também, você consegue tudo isso de forma gratuita. E detalhe, não existe barreiras geográficas, ou seja, você pode crescer para tudo quanto é lugar, você pode crescer para todo lado, não existe barreira nenhuma. Você pode vender para a China, para o Japão, para a Indonésia, você pode vender para qualquer lugar do mundo, de graça, tá? E o que o algoritmo tem a ver com isso? Bom, partindo do princípio que você quer vender alguma coisa, ou você está usando a rede social para vender, O algoritmo, ele é uma inteligência artificial que foi desenvolvida para mapear, mapear o usuário. Quem é o usuário? O usuário é você que usa a plataforma para buscar o seu público-alvo, entregar algo para poder vender. O usuário é a pessoa que entra para pesquisar e te acha. Então, o que é o algoritmo? O algoritmo é uma inteligência artificial que fica mapeando o seu comportamento e o comportamento das pessoas, tá bom? O que ele faz? Ele faz uma leitura de tudo aquilo que você faz. Você, quando começa a entrar na sua rede social, quando você pesquisa, quando você usa, sabe a barrinha da pesquisa? A lupinha. Quando você curte, quando você responde no direct, quando você manda mensagem, quando você posta alguma coisa. Quando você segue alguém, ou quando você deixa de seguir alguém, o algoritmo está mapeando os seus passos. E ele faz isso com o seu cliente também. Por isso, que quando você faz a pesquisa de alguma coisa, vamos supor que você vá pesquisar sobre taça. Você viu a minha taça linda, e aí você fala, nossa, quero uma taça dessa, vou lá pesquisar. Taça, usa a hashtag taça, um exemplo. Ou entra numa loja que tem a taça. Em seguida, começa a aparecer para você, nas suas redes sociais, um monte de taça. Aparece gente vendendo, aparece gente usando, aparece gente falando sobre promoção de taça. Por quê? Porque esse algoritmo reconhece o seu interesse. e começa a trazer para você coisas que ele entende que são do seu interesse. Entendeu? Ele faz isso com você, e ele faz isso com todos os usuários, inclusive os seus clientes. O que você faz todo dia dentro das suas redes sociais? O que você faz todo dia dentro das suas redes sociais vai alimentar ou não o seu algoritmo. Então, cada pessoa tem um mapeamento único. O algoritmo é um só, mas ele consegue identificar cada pessoa e mapear todos os desejos daquela pessoa de acordo com o comportamento dela na rede social, nas pesquisas que ela faz na internet. Então, uma das coisas que você precisa entender é que o seu comportamento vai sim repercutir no seu engajamento. Partindo do princípio que para você ter um mapeamento, você tem que ter presença digital, ter frequência nas redes sociais como quem quer vender é extremamente importante. importante. Por quê? Porque se você não tiver frequência, você também não tem mapeamento. Agora, não é uma frequência qualquer. Você não pode estar lá, ah, eu vou lá, vou fazer uma postagem de mesa posta, mas logo em seguida eu começo a curtir, comentar, compartilhar, conteúdos aleatórios. e aí eu começo a fazer pesquisa sobre cachorro, gato, coisas aleatórias. Você está confundindo, você está dando informações, alimentando esse algoritmo de uma forma equivocada. Você começa, ao invés de você receber mais do seu interesse, você começa a receber coisas aleatórias. Pior, se você postar e postar mal, ou seja, o conteúdo não for um conteúdo relevante, não gerar nas pessoas o desejo de ir lá comentar, o desejo de compartilhar, o desejo de saber mais, entrar nas suas redes sociais, esse conteúdo, muito embora seja mapeado pelo algoritmo, ele entende que ele não tem relevância. E se você posta algo que o algoritmo entende que não tem relevância, porque a quantidade de pessoas que entram lá é piquê, ínfima, as pessoas não comentam, as pessoas não reagem àquilo, ele entrega menos. Por quê? Porque o algoritmo quer fazer com que as pessoas, tanto você quanto o seu cliente, permaneça dentro da plataforma o máximo de tempo possível. possível. Então, ele vai pegar um post de alguém que consegue fazer com que as pessoas gastem muito tempo na plataforma. Então, se o seu post, se o seu conteúdo é um conteúdo aleatório, esporádico, sem graça, sem força, sem energia, que não estimula com que as pessoas comentem, compartilhem, conversem, mandem direct, mandem mensagem, se esses posts, se essas postagens não fazem isso, primeiramente, com o seu público, seus seguidores e secundariamente não atraem ninguém, o algoritmo, que é uma inteligência artificial, entende que ele não tem que entregar isso para ninguém, porque isso não tem relevância. Se ele entregar, as pessoas não vão se conectar e ele perde engajamento também. se a pessoa entrar num post e ficar meio chateada, a pessoa sai da plataforma, o Instagram quer que as pessoas fiquem na plataforma mais e mais. Então, um dos motivos pelo qual o seu engajamento não está bom ou caiu, não é a culpa do algoritmo, é a culpa da sua frequência, da sua presença digital, da sua falta de investimento em crescer nas redes sociais, na desqualificação do seu conteúdo, que não está sendo interessante ao ponto das pessoas virem começar a se relacionar com ele e o Instagram entender, o algoritmo entender que, poxa, é sim importante eu entregar mais esse conteúdo, porque ele está fazendo com que as pessoas venham na minha rede social e permaneçam ali por 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas, por que é importante para eles que a gente permaneça nas redes sociais durante horas, porque quanto mais a gente permanecer nas redes sociais, maior a probabilidade de nós comprarmos algo, e por que é importante que nós compremos algo dentro das redes sociais, porque o Instagram e o Facebook e o Youtube, eles vivem de anúncios patrocinados, então quanto mais pessoas eles trouxerem para dentro das redes sociais, para mostrar para elas algo do interesse delas, que foi mapeado através do comportamento dela, melhor para ele, então não tem sentido ele mostrar um post pão com ovo que não atrai ninguém, não tem sentido ele mostrar você que não tem presença digital nenhuma, que posta hoje, daqui a cinco dias vai postar de novo, é uma ferramenta de inteligência artificial, entendeu, não tem a ver com uma perseguição, não tem a ver com, não tem a ver com você, tem a ver com o interesse, interesse, tá, de vender mais, eles vendem, eles vendem espaço, eles vendem anúncio, e muito embora você esteja aí trabalhando no orgânico ainda, quando você posta algo de extrema relevância, ele também te distribui, ele também te distribui, só que se você não tiver frequência, se você não tiver presença, se você não tiver relevância, olha só, você tá competindo com um bilhão de usuários, do qual, olha só, do qual, todo santo dia, todo santo dia, postam mais de 500 milhões de feed, stories, e ele vai escolher, né, o algoritmo vai escolher quem é que teve mais relevância para poder mostrar, então, o teu objetivo é criar relevância, presença, e dá para começar do absoluto zero, e dá para todo mundo criar isso, dá para você alcançar um nível de relevância sim, mas tudo passa por frequência, presença digital, qualidade e constância, não dá para fugir, não é culpa de alguém que o seu engajamento está caindo, não é culpa do algoritmo que você está aí ladeira abaixo, a culpa é sua, por falta de conhecimento, por falta de conhecimento, conhecimento é poder, não tem jeito, por que que eu posto todo santo dia, faça chuva, faça sol, tomando soro na veia, né, na praia, no campo, né, em qualquer lugar, eu estou lá, firme e forte, eu posto todo dia, eu converso todo dia, eu chamo atenção todo dia, gera umas polêmicas de vez em quando, por que? Porque eu quero ser relevante, eu quero que as pessoas venham nas minhas redes sociais, permaneçam ali por um tempo, mesmo que seja para xingar, porque eu preciso de relevância, brincadeira esse negócio do xingar, brincadeira, mas existem pessoas que usam desse tipo de engajamento para se manter relevante, porque o algoritmo ele não consegue interpretar se o post, olha só, se o post tem algum nível de qualificação ética, a não ser postes que tem algumas restrições, existem restrições para alguns tipos de postagem, tá, dependendo do tipo de postagem você pode receber um bloqueio, mas por exemplo, tem gente que usa uma kizumba para aumentar o engajamento e ser melhor distribuída, tem muita gente que faz isso, você pode observar que tem instagrams que vivem de kizumba e a pessoa vende muito, por quê? Porque aquela kizumba dá tanto movimento que o instagram começa a distribuir todo o conteúdo dela de forma mais rápida, mais ágil, por quê? Porque as pessoas estão passando mais tempo só para fofocar, as pessoas estão passando mais tempo naquela rede social só para fofocar, e quando elas estão ali, porque elas estão curiando, o algoritmo de cada pessoa vai mostrar para ela coisas do interesse dela, então por exemplo, você estava lá no posto de fofoca, que estava fervendo, que era um barraco só e você estava lá acompanhando, o algoritmo ele está te monitorando, ele está vendo qual é o seu interesse, só que antes disso você foi lá e pesquisou uma panela de pressão, ele sabe que você está ali na fofoca, que você está gastando tempo ali porque você é curiosa, mas que você pesquisou a panela de pressão, então daqui a pouco ele vai vir com a panela de pressão das Casas Bahia, daqui a pouco ele vem com a promoção da Magazine Luiza, daqui a pouco ele vem e mostra uma influencer, uma influencer falando de uma panela de pressão, ela não está vendendo, mas ela está te influenciando, ele sabe o que é que ele vai te mostrar, entendeu? E você vai comprar, você vai falar, nossa, era tudo que eu precisava, meu Deus, que coincidência, coincidência nada, ele está te monitorando, quanto mais tempo você passa nas redes sociais, mais a chance de você comprar, então olha só, se o seu conteúdo, você que quer vender, não tiver frequência, não tiver relevância, não gerar interesse, as pessoas não comentam, não compartilham, você não cria esse sistema, que pode começar pequenininho, mas ele tem que crescer, se você não criar esse sistema, o seu engajamento nunca vai acontecer, ou pode acontecer e ele pode declinar, e o algoritmo não tem nada a ver com isso, por quê? Porque ele é um inteligência que só vai buscar o que é de interesse da maioria, começando por própria ferramenta, pela própria plataforma, diante de tantas postagens, ele vai escolher as que trazem mais pessoas para permanecer nas redes sociais por mais tempo, entendeu? Então, de quem é a culpa? A culpa é da falta do conhecimento, então, esse negócio que estão postando por aí, meu Instagram vai sumir, me ajudem, a maioria faz porque está copiando, está copiando sem saber o porquê, mas a verdade é, que quando você vai vender, se você estimular o seu cliente, o seu seguidor, a ativar as notificações, toda vez que você postar, aquela pessoa que ativou a notificação, ela vai receber a informação de que subiu algo novo seu, então, olha que legal, você pode começar a educar o seu público que já te segue, ativar as notificações, porque aí o Instagram vai ser obrigado, o YouTube é obrigado, eu não sei se isso tem no Facebook, mas se tiver notificações no Facebook, faça, eles vão ser obrigadas a notificar o seu seguidor de que você subiu algo novo, se não fizer isso e o post for irrelevante, ele fica morto ali, só vai se conectar com ele quem entrou espontaneamente, mas ninguém vai ser avisado de nada, não vai aparecer no feed de ninguém, fica lá, você consegue entender? Então, ativa as notificações é uma forma de fazer com que o seu conteúdo seja entregue para o seu seguidor, mas para isso, você precisa criar estratégias de como convencer o seu seguidor a clicar nas suas notificações, agora, para que clicar nas suas notificações para ser notificado de algo que você não faz? Ai, olha, ativa as minhas notificações para você não perder nada, mas você não tem presença, mas você não posta nada, ou se você posta é uma coisa muito pão com ovo, entendeu? Precisa até, precisa tomar até cuidado, porque se você vai fazer isso, ativa as notificações para você não perder nada, essa pessoa está esperando que entre coisas para ela ver, para ela consumir, material para ela consumir, se esse material, se esse material for um material ralo, essa pessoa vai clicar e depois ela vai desclicar, e o algoritmo percebe toda essa movimentação, ele vai mapeando o teu comportamento e o comportamento dela, então, cuidado com as suas ações, cuidado com quem você segue, cuidado com quem você comenta, cuidado as coisas que você pesquisa, porque isso vai influenciar naquilo que a plataforma vai trazer para você, então, se você fica curtindo aí as suas amigas concorrentes, o que que o algoritmo vai fazer? Ele vai interpretar, ele vai falar, bom, ela gosta muito desse tipo de pessoa, vou trazer mais para ela, porque ela gosta, ela está indo lá curtir, ela está comentando no post das amigas, então, vou trazer outras amigas para ela, ela está respondendo o direct de pessoas que vendem, então, vou trazer mais pessoas que vendem, então, tem gente que fala assim para mim, no meu Instagram só tem concorrente, e aí, você vai é um engajamento, mas é um engajamento que não traz venda, entende? Então, tem gente que fala, eu tenho um bom engajamento, mas eu não vendo, aí, se eu vou lá ver, só tem concorrente, ela fala com as meninas, e aí, ela justifica, ah, mas eu tenho dó, aí, como é que eu vou cortar? Cortando, é seu negócio, não é um parque de diversão, não é o aniversário da tua filha, é o teu negócio, eu nem converso com concorrente, gente, concorrente, teve uma, esses dias, uma concorrente real mesmo, escreveu num post meu, eu respondi, fiz um print, removi, removi o comentário, porque eu não queria que as minhas alunas vissem o comentário de uma concorrente minha, vai que elas começam lá na minha concorrente, então, eu removi, printei e mandei pra ela, a resposta, porque ela fez uma pergunta, mandei pra ela e já bloqueei, porque eu não quero, eu não quero que o algoritmo entenda que eu tenho amizade com ela, eu posso ter uma amizade fora da rede social, na minha rede social particular, mas na minha rede social de trabalho, não, não, porque primeiro eu não quero que as minhas alunas, as minhas seguidoras sigam a minha concorrente, por uma questão óbvia de negócio, segundo, eu não quero contaminar o meu algoritmo, se eu começar a conversar com tudo que é concorrente, ele vai começar a trazer mais, eu não quero atrair concorrente, eu quero atrair cliente, terceiro, já bloqueio, já restringe, já tudo, porque eu não quero que ela fique mandando direct pra mim, porque eu não quero responder, por quê? Porque quanto mais eu responder, mais eu tô educando, mais eu tô alimentando esse algoritmo, então eu falo pra ela, me chama no meu particular, me chama no particular, aqui não, tá, salvo uma ou outra, tá, eu tenho amigas de verdade, que são concorrentes, são amigas, essas eu não tiro, mas é uma minoria, é uma minoria, dá pra contar nos dedos de uma mão, as concorrentes que eu tenho que são amigas, o resto vai me chamar lá no meu pessoal, aqui não, aqui não, e se eu vejo eu já bloqueio, aqui não, sem dó, porque na hora que o meu boleto cai, ninguém tem dó, ninguém tem dó, então eu só converso com o cliente, eu só converso com o seguidor, eu só converso com a aluna, eu só sigo a aluna, eu só sigo o cliente, eu não sigo ninguém fora disso, entende? Então, olha só, presta atenção, o Instagram hoje, ele tem 15 vezes a mais, 15 vezes a mais de engajamento do que qualquer outra rede social, é o melhor lugar pra vender do planeta Terra hoje, basta você se posicionar e começar a fazer um trabalho sério, presença digital diária, conteúdos de qualidade, relacionamento com as suas seguidoras ou seguidores, ações contínuas, frequentes, de crescimento, que zumbas que seja de vez em quando pra dar uma movimentada mesmo, essa semana que passou teve uma que zumba, uma pessoa me plagiou, eu usei a semana inteira essa história pro meu engajamento foi lá em cima, e ela também, você pensa que a minha concorrente que me plagiou não se beneficiou disso? a que zumba que rolou foi bom pra mim e foi bom pra ela, agora você ficou aí no meio sendo usada, como é que você ficou sendo usada? Você ficou curiosa, quis vir ver a minha opinião, foi lá ver a opinião dela, não é isso? Você gerou engajamento pras duas, foi bom pra ela, ela dobrou a quantidade de pessoas lá que queria assistir a palestrinha pão com ovo dela, só porque ela usou o meu nome, só porque ela usou o meu nome e eu fui lá e retruquei, ela dobrou a quantidade de pessoas que queria assistir o que ela tava oferecendo, né? Não sei se vendeu ou não, né? Tomara que tenha dado algum resultado pra menina não ficar frustrada em depressão, né? Mas o que que acontece? Foi bom pra ambas as partes. Então, se você fica achando que Kizumba não dá resultado, dá resultado. Teve gente que veio aqui comprar aqui, teve gente que foi lá comprar lá, né? Falta de ética? Total, total. Mas dá certo? Dá. Tem gente que usa como foi o caso dessa infeliz, entendeu? Tem gente que usa e foi o caso dela que eu acho que é péssimo você ganhar engajamento debaixo de plágio e mentira, né? É ruim pra caramba pra ela. Não é verdade? Só acho, né? Mas tem gente que vive disso. Tá tudo bem, cada um escolhe como é que vai viver. Cada um escolhe por qual caminho quer caminhar, mas que dá certo, dá certo, tá? Entendeu? Então, olha só, você que quer ter presença, que quer ter seu conteúdo distribuído, você precisa entender que a maior parte, a maior responsável por ele ser entregue ou não é você, tá bom? E pra isso você precisa ter conhecimento, pra isso você precisa pesquisar, pra isso você precisa entender quais são as regras das redes sociais, as regras do jogo, tá? As regras que regem o bom funcionamento do Instagram, do Facebook, do YouTube e entenda que não é uma terra sem lei, tem lei e você pode inclusive por causa de uma quizumba dessa perder a sua rede social para sempre. O Instagram, Facebook e YouTube tem uma política seríssima e ele pune ações que ele entende que são ações de má índole. Então, entenda uma coisa, até pra fazer quizumba tem que ter limite, porque se você errar na mão, você é punida pela própria plataforma, seja ela qual for, e é banida e perde a sua conta, tá bom? Precisa prestar atenção, não é terra de ninguém, não dá pra falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, não dá, inclusive existe uma política interna, vai na central de ajuda, vai, vai na central de ajuda do Facebook, do Instagram e do YouTube e leia tudo o que você não pode fazer, tudo o que você não pode fazer, justamente pra se proteger, tá? Pra se proteger, por quê? Porque não é terra sem lei, tá bom? Olha só, vou te dar uma informação bem bacana, 83%, 83% dos usuários, daquele 1 bilhão, 83% dos usuários seguem contas comerciais, então olha só, se a tua conta que você vende é uma conta pessoal, e se 83% dos usuários seguem contas comerciais, você não acha que tá bom de você começar a pensar? que uma conta comercial poderia te ajudar mais, te aproximar mais do que uma conta pessoal? Eu conheço muita gente que tem resistência, ah, não vou fazer uma conta comercial, uma conta comercial, ela te dá possibilidades, por exemplo, de você patrocinar alguns anúncios, que inclusive hoje, eu subi pro Gabriel, eu subi pro Gabriel, duas aulas de impulsionamento no Instagram, te ensinando todas as métricas e te ensinando como é que você faz e peraí, deixa eu beber água, engasguei, de novo, hoje eu subi lá no drive pro pro Gabriel editar duas aulas de impulsionamento do Instagram, que é a principal plataforma, a primeira aula te ensinando a ver todas as métricas dentro da sua rede social e a segunda como é que você escolhe e como você faz o impulsionamento de algum post para atrair mais pessoas, então você que tá aqui, você que é aluna, depois vai lá cutucar o Gabriel porque já tá na mão dele, já tá na mão dele, tá entrando essa semana que vem, tá subindo lá no módulo de marketing, não vai ter mais desculpa para você não crescer, não vai ter, lá duas aulas, tá, uma hora só falando de impulsionamento de Instagram, duas aulas, uma hora só para te ensinar como é que você vai crescer, mas presta atenção, presta atenção, não adianta querer fazer isso sem presença digital, sem frequência, sem estar lá, não adianta, não dá, não dá, tá bom? Então, para quem entrar na próxima turma, já vai ter essas duas aulas que vai abrir o seu mundo, é outro nível, é você vai poder de fato colocar lá um tanto de dinheiro e mostrar o seu trabalho para mais pessoas, pessoas específicas, não é qualquer pessoa, inclusive eu te falo como é que você tem que fazer, quanto você tem que colocar, que tipo de post você tem que fazer, como que você vai escolher, quanto tempo você vai patrocinar, como é que você vai avaliar o que tá dando certo, o que tá dando errado, entendeu? Direto do Instagram, direto do Instagram, então, para próxima turma, todo mundo vai receber, viu gente, mas quem entrar na próxima turma, já vai tá lá, você não vai um tráfego pago, você primeiro faz o que eu te ensinei, primeiro tem que ter frequência, primeiro tem que ter conta comercial, tem que ter frequência, presença digital, conteúdo, relacionamento, tem que criar esse negócio todo aí, para depois querer patrocinar alguma coisa, entenderam? Entenderam? E da forma certa, meu bem, da forma certa, vai ficar disponível para todas as turmas, todas, todas, quando eu subo uma aula nova, todas as turmas são atualizadas, tá bom? Toda vez que eu subo uma aula nova, todas as turmas são atualizadas, todas, e se você aluna Divino Arranjo e tá com o seu acesso para expirar, amiga, se o teu acesso de um ano tá pra acabar, entre em contato com o nosso suporte, renova, porque vai subir aula de gatilho mental, vai subir aula de persuasão, vai subir aula de venda persuasiva, você não pode ficar de fora, não pode, não pode, você que tá aí, que ainda não renovou o curso, já é aluna, tá enrolando, se você perdeu o seu acesso porque expirou, você vai ficar sem, todo ano, eu subo muitas aulas novas, eu acho que esse ano, agora, é o ano, é o ano, é o ano, eu tô subindo aulas de altíssimo nível, tá, eu já dei lá, já subi aula de conteúdo, aula de live do poder, aula de lançamento do poder, gente, eu tenho aluna que tá vendendo coleção inteira, antes de cortar o tecido, eu tenho alunas que tão vendendo em live shop, zerando estoque, zerando estoque, mas dá pra fazer de qualquer jeito? Não, tem um processo, tem um passo a passo, presta atenção, presta atenção, tá, então essa aula, né, de impulsionamento do Instagram, vai subir semana que vem, faz pressão no Gabriel, faz pressão nele, pode mandar pressão nele, tá com ele, tá com ele, agora é com ele, entendeu? E tem uma aula de funil de venda que eu fiz, exclusiva pras minhas alunas, exclusiva pras minhas alunas, que ele não subiu ainda, que hoje eu vou perguntar pra ele, é que ele tá fazendo outros serviços pra mim, né, ele também tá fazendo outros serviços pra mim, mas eu fiz uma aula de funil de venda exclusiva só pras minhas alunas, gente, que é um arregaço, arregaço, e se você não tá vendendo, é porque você não está fazendo o que tá lá dentro, não está fazendo, ó aqui amiga, ó, vendi tudo, ó aqui, vou até fixar o comentário da amiga aqui, vendi tudo, cadê, cadê a Thaís Borges, cadê a Josi, então, Valentina, a Iris, tudo menina que tá vendendo muito, menina que tá vendendo muito, por quê? Porque tá aplicando aquilo que a gente coloca dentro do curso, ah, não tô vendendo nada, aí você vai lá e pronto, também não tá fazendo nada, tá bom, ó lá, tô aqui, já tenho encomenda pra entregar, ó lá, faz pressão no Gabriel, que é ele o responsável por subir os vídeos lá na plataforma pra vocês, tá bom? Então, você, olha só, vai lá renovar porque vai subir impulsionamento de Instagram, vai subir, eu acho que vai subir ainda a aula de funil de venda que foi assim, um arregaço, vai subir a aula de gatilhos mentais, essa ainda nem gravei, mas já tô escriptando todinha ela pra você saber, meu bem, como é que você vai falar, como é que você vai atingir em cheio a necessidade do seu cliente, tá bom? Que mais? Agora, me fala uma coisa, que curso que te dá isso? Você entra sem saber passar uma linha na agulha, sai vendendo até palito de fósforo riscado, meu bem? Qual é o curso que te dá isso? Porque eu vou falar uma coisa pra você, a gente fala de mesa aposta porque é o que é, mas a parte de marketing você pode usar pra qualquer coisa, pra qualquer coisa, você pode vender bijuteria, você pode vender bolo, você pode vender roupa, você pode vender maquiagem, você pode vender panela, louça, você pode vender produto de cabelo, biscuit, crochê, o que mais? Você pode vender qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, ó, tem as migas falando aqui, não tô dando conta das encomendas, aí ó, é isso, mas tem algumas que ainda não entenderam que tem que fazer as coisas dentro de um processo, que a culpa não é do algoritmo, que a culpa não é da crise, que a culpa gente, vocês estão num lugar onde tem mais de um milhão de pessoas, se as pessoas estão pesquisando, se você é relevante, o Instagram vai te mostrar pra essa pessoa, se você botar um pouquinho de dinheiro, fazer um patrocinado, ele vai mostrar pra mais, entendeu? Ele vai mostrar pra mais, a probabilidade de você crescer, de você começar a vender mais, é maior, mas precisa do seu trabalho, não tem jeito, tá bom? Pra encerrar, eu quero te desafiar, pra encerrar, eu quero te desafiar, eu quero te desafiar a fazer sete dias de conteúdo, assim ó, conteúdo do poder, você que é minha aluna, você que é minha aluna, eu quero te desafiar a fazer sete dias de conteúdo do poder, o que é o conteúdo do poder? É aquilo que tá lá dentro do curso, que você já sabe, já tem lá duas listas, com sei lá, 50 tópicos, você vai lá, você vai escolher, você vai lapidar aquilo pro seu público-alvo, vai criar um evento, vai criar um evento, tá? Para daqui, pra começar daqui sete dias, é um evento que você vai criar para suas clientes, e no final desses sete dias desse evento, tá? você vai fazer uma live shop, vai vender. Dentro do curso, tem o passo a passo disso tudo, você que é minha aluna, tá convocada, você quer vender? Bora lá, sete dias para você criar toda a expectativa, todo o movimento, e aí começar sete dias de conteúdo todo dia, e em seguida, uma live shop para fechar e para vender toda a sua coleção, passo a passo disso está dentro do curso, vai lá, que está lá, tintim por tintim para você, e eu espero, espero, o seu depoimento dentro da comunidade secreta, existe lá uma hashtag para depoimento, uma hashtag para resultado, você usa a hashtag lá, é aquela hashtag de resultado, e descreva qual foi o seu resultado nesses 14 dias de trabalho, sete dias para gerar os conteúdos e para gerar expectativa no seu público, sete dias aplicando isso, chamando e fazendo, executando, um dia live shop para fechar, são 15 dias de trabalho, 15 dias de presença digital, 15 dias de conteúdo, 15 dias movimentando seu público alvo, 15 dias atraindo pessoas novas, aí então você vai vender, a partir daí, amiga, começou não para mais, entendeu? Não dá para depois disso tirar umas férias, você vai, sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar alimentando, né, o algoritmo dizendo, eu sou relevante, eu sou especial, eu tenho conteúdo, as pessoas podem se conectar pouco, mas isso vai crescendo como uma bola de neve, se não der tão certo, vai repetir e vai melhorar, e para a próxima vez, já vai ter como fazer um impulsionamento para chamar mais gente para esse novo momento de evento, entenderam? Desafio de aluna, você que não é aluna, você pode até fazer, mas como você não tem os conteúdos para aplicar, você não tem o conhecimento para aplicar, porque está dentro do curso, faz aí, amiga, sei lá, de algum jeito, tem bastante conteúdo gratuito para você consumir, mas você que é aluna tem tudo na mão, para acabar com todo o estoque que está aí, olha só, dia dos namorados está aí, dia dos pais está chegando, gente, vamos lá, vamos lá, ninguém está chamando preguiçoso aqui não, porque se você tem preguiça, nem começa, porque dá trabalho, mas vende tudo, eu já cheguei a vender até os meus próprios kits, sabe assim, você tira o seu kit, esse é meu, esse aqui é meu, esse aqui eu vou reservar para mim, e o negócio foi tão bom que até os meus foram, até os meus foram, entendeu, tá, qual é o tema, não sei, problema seu, qual, o que você vai falar, problema seu, o que que você vai fazer, problema seu, dentro do curso tem todo o passo a passo, vai lá e escolhe, vai lá e cria, não é comigo, é com você, o tema, o horário, o formato, é com você, lá dentro do curso tem o passo a passo, mega passo a passo, você vai desenvolver em cima daquilo e depois você vai repetir de novo, e se você gostou dessa aula, quero te convidar a se inscrever nesse canal, comentar, curtir, compartilhar, deixar aqui pra mim, né, a sua pergunta, o seu like, se inscrever na próxima maratona, não perde a sua oportunidade, tá bom? Ó, te vejo na próxima aula.